Flávia, Wellington e Sandro, gruta de número 96, 9 e meia, na categoria 75 quilos, corne vermelho, agente de Rio de Janeiro, Alessandro Santos, corne a gente, na categoria Bahia, Pedro Lima. Atleta Luciano Farias, do Distrito Federal, rapidamente retira o material da competição. Atleta Luciano Farias, do Distrito Federal, rapidamente apresente-se para retirar o material da competição e certificar a vantagem. Atleta Luciano Farias, do Distrito Federal, rapidamente apresente-se para retirar o material da competição. Atleta Luciano Farias, do Distrito Federal, rapidamente apresente-se para retirar o material da competição. O que é isso? 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 O que é isso?